A Feira Territorial de Economia Solidária da região dos Cocais, promovida pela Secretaria Estadual do Trabalho e Economia Solidária por meio do projeto Maranhão Desenvolvido Mais Justo e Solidário, ocorreu na Praça Vespasiano Ramos, mesmo local onde é realizada a Feirinha da Gente em Caxias. Hoje aqui em Caxias nós estamos fazendo uma das feiras do território dos Cocais, que iremos fazer em Coroatá, em Codó, em vários outros municípios. Então hoje é importante que todos compareçam, vai durar o dia inteiro aqui na praça e que a gente conheça os empreendimentos artesãos, agricultura familiar desses trabalhadores. Então o intuito é basicamente apresentar para a sociedade, divulgar os produtos e fortalecer esses pequenos empreendimentos para que gere renda na comunidade. Seu Francisco Ferreira aproveitou para vender balanços e redes. Essa oportunidade é uma oportunidade muito boa, que tem que ser feita sempre para valorizar o artesão. O artesão é uma coisa que você acha bonito, mas na hora do pronto, cai fora, né? Você sabe que a vida do artesão é uma vida sofrida, uma vida lutada, porque ele batalha muito para produzir coisas bonitas. O Instituto de Ações Socioambientais, o INASA, levou diferentes produtos feitos com garrafas PET. Para Francisca Ramos, a feira fortalece os empreendedores da economia solidária. Esse evento que teve ontem, que foi o seminário sobre finança solidária e a feira territorial, aqui nos Cocais, pela primeira vez acontecendo, isso fortalece demais os pequenos empreendimentos de economia solidária. Eles passam a saber de verdade o que estão fazendo, porque já fazem economia, só não sabem muito bem conceituar as atividades dessa feira. E esse seminário de ontem veio fortalecer, assim, muito importante a participação desses dois eventos aqui na nossa cidade. Dona Luzilene apostou em tapetes de crochê, panos de pratos, capas de botijão, centros de mesa, dentre outros. Já as artesãs Eusimar Oliveira e Zenaide de Souza do povoado Soledade aproveitaram a oportunidade para comercializarem tiaras, laços e colares. Queremos que continue essa feira de vez em quando, porque para a gente poder divulgar o nosso trabalho, para poder a gente vender melhor, para a gente ter uma renda melhor. Foi bom, né, da gente ter essa oportunidade e mostrar o produto da gente, né, que a gente podemos fazer algo para a gente melhorar de situação, né. A gente acha isso muito importante, porque já é mais um dinheirinho para a gente ajudar em nossos trabalhos, né, que aí a gente, vendendo, a gente pode comprar mais materiais para a gente fabricar mais. Já a Conceição aproveitou para vender as tradicionais bonecas de pano, todas feitas com material reciclável que ela transformou para agregar valor. O meu trabalho é as bonecas de pano, né, meu foco é boneca de pano, peso de porta, a gente, na área do tecido aqui, a gente desenvolve, aproveita tudo, inclusive aqui é sobra de tecido, né, que a gente faz os chaveiros, e tudo, e os valores, é, vai de um baixo custo até um valor mais acessível. Tem saída, tem muita saída? Muita saída, inclusive chaveiro e as bonecas de pano é um cargo chefe. A feira que está percorrendo o estado segue agora para o município de Codó.